Eu vou confessar pra vocês que quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu já gostei. E agora eu vou cantar, esse cara sou eu, Alberto Carlos, a todos vocês. O cara que pensa em você toda hora, Que conto segundo se você demora, Que está todo o tempo querendo te ver, Porque já não sabe ficar sem você, E no meio da noite te chama, Pra dizer que te ama, Esse cara sou eu, O cara que pega você pelo braço, Esbarre quem for, quem derrompa seus passos, Está do seu lado pro que der e vier, Um herói esperando por toda mulher, Um herói esperando por toda mulher, Um herói esperando por toda mulher, E o cara que ama você do seu jeito, E depois do amor você se deita em seu peito, Te acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Que sequer sou eu Que sequer sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Que enxuga o seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Te abre a porta do carro quando você vem vivo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Que eu te amo Que eu te amo Esse cara sou eu 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 Esse cara sou eu